Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, você tá no canal do Criador Sarrocha, eu sou o João Rocha pra quem não me conhece e bora lá pra mais um vídeo dessa série Bebedouros Automáticos, final da saga aí, terminamos o projeto graças a Deus e eu quero mostrar os detalhes pra vocês e explicar algumas coisas importantes aí pra quem tem o desejo de fazer esse projeto no Criador de vocês, beleza? Bora pro vídeo! Lembrando a vocês pessoal, que quem for novo aí no canal, por favor se inscreve aí embaixo, não deixe de deixar o like também pra ajudar o canal a chegar pra mais pessoas e se você pulou de paraquedas nesse vídeo, entra aí no canal porque tem já dois vídeos postados sobre essa série dos Bebedouros Automáticos, então assiste lá os primeiros vídeos pra você entender como é que foi feito esse projeto aqui e depois assiste esse vídeo aqui que tem muita informação bacana pra vocês, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês com mais detalhes Como eu expliquei pra vocês no último vídeo, a última coisa que tava faltando era instalar as torneiras pra fazer o escoamento do sistema então graças a Deus deu tudo certo, eu instalei não deu vazamento graças a Deus e já tá tudo funcionando eu não sei se vai dar pra pegar na câmera, acho que não mas ali eu consigo ver o nível da água daqui eu tô vendo que ele tá mais ou menos aqui água da caixa, pela câmera fica ruim de ver mas isso é uma mão na roda pra eu não precisar ficar abrindo a caixa toda vez que eu precisar conferir o nível da água então ficou muito bacana os bichos já estão todos bebendo os Bebedouros Automáticos inclusive surgiu uma dúvida principalmente no Instagram, veio bastante gente me perguntar se os bichos realmente se adaptam tão fácil, cara, os Pistacídeos são extremamente curiosos então foi só colocar os bicos ali perto da gaiola que os bichos já foram lá todos já aprenderam a beber no primeiro dia não teve dificuldade alguma agora falando um pouco da pressão dos bicos que é algo muito importante o que que acontece? por mais que aqui tenha um registro e a água chegue com pouquíssima pressão até aqui os primeiros bicos tem pouca pressão o segundo também só que quando eu instalei os dois últimos deu muita pressão a água começou a sair muito forte e aí eu entrei num problemaço porque eu não consigo instalar um registro aqui eu não consigo instalar um registro porque é muito justo a passagem do cano então não caberia um registro aqui então eu quebrei a cabeça tentando pensar em uma solução pra diminuir a pressão desses últimos dois bicos aqui desses últimos quatro aliás desses últimos dois pares e a solução foi a seguinte vocês podem ver que aqui no meio de cada cano antes de chegar no terceiro e no quarto par de bicos tem uma luva aqui essa luva aqui dentro tem um redutor de pressão aliás um redutor de vazão eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse redutor de vazão olha lá a temporada chegando sem ninho sem alimentação específica nem nada mas os bichos já estão entrando na temporada peguei os ringnecks cruzando também esses dias essa semana os heads também então se Deus quiser essa temporada vai ser muito boa mostrar pra vocês aqui como é que eu fiz o sistema de redução de vazão isso aqui é o redutor você encontra essa peça aqui pra comprar mas eu fui lá no depósito e pedi pra cano 3 quartos não tinha então o que eu tive que fazer eu peguei essa tapware velha aqui e fiz alguns furos com a serra copo e eu cheguei nessa pecinha aqui ela tem exatamente o diâmetro do cano 3 quartos vou mostrar aqui pra vocês olha o cano aqui ela encaixa perfeitamente no cano aqui então a função dessa peça é fazer um cano que teria esse tanto de água saindo vai passar a ter só esse tanto aqui do furo dele então dentro de cada luva que tá ali no meio dos canos tem uma pecinha dessa que eu fiz você pode fazer aí com a tapware um pote de sorvete né esse aqui é um pouquinho mais grosso mas eu acredito que dê certo também feito isso tá pronto o sistema alguns criadores falaram que realmente ia precisar de registro nesses últimos bebedouros eu também fiquei com medo que realmente precisasse mas graças a Deus não precisou e deu certo vou mostrar um pouco pra vocês da pressão que sai em cada bico pra vocês terem uma noção tá olha só só de relar o dedo aqui ele já goteja estão vendo então os psittacídeos o que eu reparei que eles fazem eles pegam o bico encostam aqui na parte de baixo como se fosse morder essa parte aqui e aí a água começa a vazar no bico deles então eles encostam o bico nessa parte plástica aqui levantam levemente o pino e começa a vazar água e aqui no final ficou o sistema de escoamento através de torneira então só abrir aqui não vou abrir pra não gastar água do sistema mas a gente consegue esgotar todo o sistema através dessas torneiras eu espero que tenha conseguido explicar bem pra vocês e ajudar vocês aí no projeto de vocês eu tô muito satisfeito com esse projeto aqui mesmo com poucas aves tendo que trocar água pra poucas aves eu já diminui muito meu tempo de manejo aqui então já pensando que a gente vai encher essa parede até o final do ano se Deus quiser eu tô aqui trabalhando nas gaiolas já fiz a maioria então logo logo a gente já vai encher essa metade aqui e depois a gente vai começar a trabalhar nessa outra metade aqui então vai ser fantástico esse sistema já acho que valeu cada centavo de investimento aqui espero que tenha tirado as dúvidas de vocês lembrando que se ficou qualquer dúvida em relação ao sistema e eu puder ajudar vocês deixa aí nos comentários no que eu puder responder e ajudar vocês vai ser um prazer tá bom? não esquece de deixar o like aí se inscrever no canal quem não for inscrito estamos chegando aí aos 3 mil inscritos muito feliz com essa conquista um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo tchau